Você é muito espertinho, hein, Billy? Espertinho em tanto. Oh! 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 Oh, fica quietinho. Oh, fica quietinho. Oh! É bom, né, Billy? Fazer uma filmadinha de você. Vamos ver como é que está a sua orina. Oh! Aqui é a sua orininha que foi operada. Ela está curada, 100%. Vamos ver a outra. Oh! Está a minha pesadinha. Oh! Está dodô. Oh! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.